olá vocês aqui fã do dragon ball hoje vamos ver os canais que fazem suas análises dragon ball começando por qual é o nome desse canal mesmo? inicio Kamisami Explore esse canal é muito bom sempre quando tem um episódio ruim de dragon ball ele sempre coloca uma uma visão boa ou de um cint diferente um conteúdo um roteiro bem fechadinho a menina é espetacular e o olhar de uma mulher dando essa esse tipo de conteúdo é sempre bom se ver né segundo é qual o vlog do anel também é bem empolgado negócio dragon ball bem como um fã ele mesmo na expectativa não muito especulativo porque ele até cessou disso né porque ele tá fazendo outras coisas e o o principal desse canal aqui sempre é o one piece e não principalmente dragon ball mas também sempre dá uma como é um estigma de a gente assistir ele vende bem o produto que ele quer passar pra gente e pronto a minha infância e tem altos e bom né ele é de momento ele tem um hype é um vamos dizer urbano e sempre tenta diminuir a linguagem pra compreensão do público o público mais urbano que gosta de ouvir o tipo de de uma grilagem como é o nome de gangster sei lá tipo assim dele gostava a casa do cânico do cânico infelizmente nelson se desvinculou né ele criou um personagem para ele mesmo mas só por se tratar por nelson mesmo ele tem um conteúdo grande né tem negócio de especulação teorias e até com dragon ball alfa e sempre foi mais mais além ele que vamos ver praticamente trouxe o dragon ball de novo né revivendo todos os episódios cada um e cada spoiler cada filme ele foi o percursor desse negócio tal e o melhor de todos é o inerd sem dúvida alguma o inerd atualmente é o melhor conteúdo dragon ball de longe porque tem uma produção boa tem um carisma impressionante esse camarada é impressionante esse camarada é impressionante e ele também já vinha com esse hype de é nessa modinha de comics verso é a manga anime então atualmente dele é o melhor canal onde você pode ir assim ter uma informação pronto o dele foi o único desse dia que mostrou a nova transformação de pouco os hoje estão todos desatualizados o medo dele e nem o que é que se propor depois o dela e ele agora é a âncora ele agora é o como é o âncora não é o senso de referência de todos eles e agora essa menina aqui é demais e ela consegue bater de frente com todos esses canais aqui que eu tô dizendo ela tem um vocabulário gigantesco é impressionante tudo com o problema dela é ser um esquisito né mas ninguém é perfeito mesmo o o blog do anel tem as apostas né ele faz a posta com o corpo dele foi impressionante Daquele dia do Goku Vegito O negócio do Anel é bom? Shingeki Kyushin Vamos ver o próximo Minha infância é Só da zoeira mesmo Nelson Nelson só na expectativa De alguma coisa, mas ficou muito Ele apenas Ele ficou muito personificado Ele já não é mais ele, sei lá como é E o Inerd É o melhor, sem dúvida é o melhor Analista de Dragon Ball de todos os tempos É só